agora. Boa noite. Cassino 2023, com novidades. É, tá até aqui atrás, ó. Olha lá, tá em neone, Cassino. Eu tô vendo. Ontem rolou uma entrevista, né? Lá na Rádio Metropolitana. E sobre esse luminoso aí, esse LED, já faz o jabá. Nós ganhamos de presente ontem, a gente chegou na Rádio e foi surpreendido pela equipe do, como é que é o nome? Pro Prime LED. Isso! Eu sou o cara que não sabe o nome de nada, não sabe datas, entendeu? Com certeza, envia pra todo o Brasil, lá no Instagram tem mais informações. E fica incrível, rapaz, olha que coisa linda. Você que é DJ, você que é youtuber, colocar aí pra dar aquela levantada no seu cenário, então chama os meninos lá do LED que presentearam. Pro Prime LED. Galera muito profissional, trabalho de primeira, a gente foi surpreendido, Eric. Foi excepcional, assim, o carinho com o qual eles nos receberam e a qualidade do LED, cara, é impressionante. Isso. Vamos, antes de começar a nossa entrevista, de fato, gostaria de perguntar sobre o Cassino hoje. Quem é o Cassino? O que é o Cassino? O que vai fazer? Você que vai falar? A gente sabe tantas coisas que a gente não sabe nem quem fala primeiro. Mas só fazer uma coisa abrangendo, assim, um todo de hoje. O Cassino hoje, a gente pegou as ideias que a gente tinha lá em 2003 e conseguiu trazer, teletransportar pra hoje. Hoje nós estamos tendo a capacidade de fazer tudo que a gente queria fazer lá atrás e que a gente não podia, porque antigamente os trabalhos, eles tinham que ter um rosto, uma presença, algo que fosse marcante. Aquele cantor, aquele trabalho, aquele nome que levava aquela pessoa. Hoje em dia as coisas não são mais assim. Hoje em dia você pode fazer um trabalho tipo o Alok faz e outras pessoas fazem que levam vários cantores. Antigamente, se a gente fizesse isso, seria uma coisa louca, ninguém entender nada. Mas a ideia que a gente tinha era essa. Porém, hoje em dia a gente pode fazer e a gente resolveu trazer o Cassino pra essa atualidade que está acontecendo hoje. Então, e o Cassino, ele está tendo a possibilidade de ser algo que ele sempre foi construído pra ser, que é um projeto como uma dupla. Depois, se houver um espaço, é até interessante dizer, porque o Cassino, ele nunca teve uma chance de contar a história dele pelo próprio Cassino. Verdade. Então, eu queria deixar isso muito registrado, porque existem pessoas pressupondo, existem trailers fictícios, existe uma lenda urbana, existe um meme e o Cassino nunca, na história desse país, parou pra sentar e falar. Tanto que eu falei até pro Ian que a história do Cassino em si, ela dá uma minissérie de pelo menos três temporadas interessantíssimas de Prime Video Netflix. Com certeza, o Cassino nunca pude contar a história do Cassino. Todo mundo contou a história do Cassino, menos a gente. Então, as pessoas assumiram uma coisa na cabeça delas sobre Cassino e, respondendo a tua pergunta, o Cassino agora, ele está tendo a possibilidade de ser o que a gente não tinha estrutura pra ser em 2003. Por inúmeros motivos. Porque a produtora estava começando, porque faltava verba, porque faltava estrada mesmo a gente poder ter experiência, estrada. Esse tipo de situação te traz um convívio com pessoas no mercado, experiências, instrumentos, estrutura pra você poder levar, por exemplo, pro palco, como a gente pretende a partir de agora, cada vez mais sintetizadores do estúdio do Cassino. O Cassino, ele sempre foi muito baseado em Daft Punk, Chemical Brothers, Air, que é uma dupla francesa fantástica. E a gente nunca conseguiu abertamente chegar e falar, pô, o Cassino é assim, gente. E agora a gente está tendo essa chance de explicar o Cassino que ficou como, na verdade, na cultura popular, como um meme. Mas que a gente acha o máximo, diga-se de passagem, a gente acha sensacional, vai Cassinão eternamente. Ô! Com muito sucesso. E que a gente está tendo a chance de pegar e falar, pô, peraí, vamos contar um pouquinho da história do Cassino. Isso é fantástico. O Cassino nunca aconteceu pra ter saído do estúdio, mas saiu, né? E aí a gente tem que contar essa história agora na estrada, né? É assim mesmo. Não conseguiu, após de quem get over, segurar o Cassino dentro do estúdio. Precisava de uma voz, precisava, na verdade, de uma cara, precisava de shows. E foi isso que aconteceu no início. O início foi com quem get over, né? Como a gente já falou. Exato. O Cassino foi atropelado pelo sucesso. Foi. Como vocês podem imaginar. O Cassino também não foi planejado, né? Ele aconteceu. Ele foi planejado. O Cassino foi planejado em 2003 pra ser um projeto de estúdio, de dupla. Isso. Inclusive participações especiais sempre. É, que todo mundo faz referência ao Cassino começando com o quem get over. Todo mundo tem a noção do Cassino. Quem get over é o início do Cassino, mas não é. A grande verdade é que existem duas músicas que antecederam o quem get over e que ninguém faz ideia, porque todo mundo marcou. Ah, quem get over é uma música que estourou. Mas, na verdade, tem outras duas músicas, né? Uma, inclusive, cantada pela sua irmã. A gente começou em 2003, Eric, fazendo experiências de estúdio, porque a gente supria trilhas sonoras da Rede Globo. Olha aí, o meu amigo Adriano, Aventuras e Desventuras. Cara, esse cara é sensacional. Adriano, um grande abraço pra você. Ele contou o seu canal. Canal maravilhoso, canal maravilhoso. Eu viajo muito junto com o Adriano, só assistindo os conteúdos dele. Fica a dica aí, galera. E aí é o seguinte, a gente começou a suprir as trilhas sonoras de novela, que, às vezes, eles não conseguiam completar por conta de percentual de royalties, de situações que eles não fechavam, porque ficava muito caro licenciar o gringo. Então, eles precisavam de algo com muita qualidade que passasse pelo gringo. Olha aí, a história do cassino começada a contar em 2003. E a gente começou a produzir essas músicas. Óbvio que as primeiras saíram bem meia boca, sem desmerecer o nosso trabalho. Aí eram diferentes. A gente não tinha o foco exatamente de ser um determinado segmento. Mas a gente ficava buscando timbres, fazendo experimentos... Laboratórios. Laboratórios. O Ian, com a parte ali da parte de mixagem, eu trazia o timbre. E o Ian, como é que funciona esse bumbo? Como é que fica isso aqui? E a gente acabou soltando duas músicas nessa edição comemorativa do Light of Love, o 15º aniversário que está em todas as plataformas digitais. Tem Rock the Party e Sexy Baby, que são duas músicas dessa época, que, por acaso, acabaram sendo abraçadas pela Som Livre na época, mas não teve uma grande repercussão. Até porque o cassino não tinha pretensão de ser o cassino, né? Não tinha, nunca teve. Nunca. A gente, na verdade, Eric, nunca teve pretensão de fazer sucesso. E, assim, digo isso abertamente porque eu já tive minha banda, o Mr. Jam, e depois o Ian, ele, nessa época, nem sonhava em ser ramada. Não? Nossa, mano. Nem sonhava. Então, a gente tinha a grande ideia, depois que a minha banda, o Mr. Jam, do Rebola na Boa, terminou... A qual eu toquei. E a Sony nos mandou embora, eu resolvi virar produtor, e o Nico Ian, a gente falou, cara, agora é hora da gente ser produtor, estar do outro lado da mesa de som. Isso. Com isso, de 2003 a 2005, a gente ficou tentando mandar música para a novela, não sei o que e tal, até que, em 2005, chega o momento do Can Get Over. Se você quiser, conta agora a história do Can Get Over, acho que, de repente, pode ser uma coisa interessante. Vale dizer que, nesse meio tempo, nós fizemos, nesse meio tempo, entre 2000 e 2005, nós fizemos muitas músicas para muitas trilhas de novelas da Globo e para várias coletâneas da Som Livre. Ah, teve Cruising, que já colocaram aí na live. Ah, sim. E várias outras. Some Coast. Bom, vai lá. Some Coast. Não, acho que todo CD da Som Livre, se eu for pegar lá, acho que tem uma, duas ou três. Três. Pelo menos três. Pelo menos três. Você pega Summer Eletro Hit, um, dois, você pega a trilha sonora de novembro e música que tocou demais e você nunca ia imaginar que era de produção nacional. Principalmente a Gisele, que foi a produção, se não me engano, do nosso amigo Fábio. Eu amava aquela música, Still Love, Still Hurt. Eu falei, nossa, essa música é nível Whitney Houston, nível Celine Dion e era uma produção nacional. E depois que eu fui entrevistar a Gisele e também o Fábio, que eu fui linkar as coisas. Mas prossiga. Isso aí. A gente vinha colocando músicas em novela. Teve uma que eu cantei chamada Happening. Happening, Superwoman, da celebridade, da Malumaia. Era um cover do Civil Wonder. E toca até hoje na Alfa FM. É impressionante. Eu ouço o tempo todo, faço stories quando toca. E no mesmo dia, André Werneck, da Soul Livre, nos ligou. Falou que a gente precisava de uma música urgente para sonorizar uma cena da novela que está sem música. É uma música de balada. E a Deborah Circo, a Sol, a personagem, vai dançar em cima do balcão. Isso. Beleza. Quanto tempo você precisa que entregue? Ele falou assim, em 45 minutos. Eu sempre achei que ele estava brincando. E eu achei que era uma brincadeira. Não era. Ele falou assim, olha, se não vier em pelo menos 60 minutos, não vai entrar. A chance de vocês vai acabar. Então eu falei assim, cara, precisamos fazer agora. Gravamos. A música que nasceu foi Can Get Over. A gente tinha duas músicas. Mas uma que já estava em andamento, bem elaborada, da Ivana Domérico. Que a gente passou duas semanas fazendo. A gente passou produzindo muito tempo. E a Can Get Over, que nasceu em 40 minutos exatos. Da composição à produção à gravação. É. Porque com uma hora ainda tinha 20 minutos do Motoboy levar do nosso estúdio até a Soul Livre. E não era nem uma demo, não. Foi composta do zero. Não é uma música que estava guardada. Foi composta do zero. Voz, instrumental, tudo. Foi do zero. Foi algo divino que caiu assim. Foi, na verdade... Cara, eu não sei explicar como é que essas coisas acontecem. Eu sei que elas acontecem. E muito em parte por conta da bagagem musical que nós temos. Ele nos brifou o que ele precisava. Eu preciso, assim, assado, uma coisa que tem a ver com o Summer Eletro Ritz. Nós ouvimos o álbum inteiro. A diferença, né? Porque o primeiro ali, o primeiro já dava uma base do que a gente ia querer fazer. Não existia a intenção de colocar em Summer, em capitalizar em cima, em ganhar dinheiro com isso. A gente simplesmente queria suprir o pedido do cliente. E a gente entregou. É, foi uma... A trilha. Naquela época, a galera que está aí na live, não sei se a galera é dessa época, mas não sei se vocês sabem que naquela época, para você mandar uma música por e-mail, tinha que ser em MP3. E como eles precisavam de uma música em alta qualidade, a gente precisou queimar um CD. A internet era discada naquela época, né? Chamar o motoboy, entregar o CD para o cara, o cara levá-la na Soul Livre. Quer dizer, ainda chegou um pouco atrasada, mas mesmo assim, acho que funcionou, a coisa foi para... Fluiu. E, em seguida, a gente desencarnou. Porque eu falei, bom, eu acho que é mais uma música do Cassino. Porque a gente tinha dois projetos. Um era o Cassino. Um era do Cassino e a outra era o Arena. Você lembra? Arena, nossa. Era dois projetos de estudo que a gente tinha. O Cassino teve a sorte de estourar. E, em seguida, o nosso querido André Werneck entregou lá e foi. Eu saí para viajar. E uma semana depois, estava viajando, eu liguei o rádio na Serra Gaúcha, a música estava tocando, um sucesso, um estouro, um arregaço em uma semana. Duas pessoas... Três pessoas. André Werneck, DJ Ronaldinho em São Paulo, DJ Robson Vidal no Rio. Os três responsáveis por difundir a música. Foi entregue para todos os DJs. E a gente não tomou conhecimento. Tanto que não tinha extender dessa música. Era uma versão rádio. Não tinha nada. É. A versão que tocou na novela logo de cara não é a versão que depois saiu. Porque eu me lembro do André falar. Eu não gostei da versão que vocês entregavam. Óbvio. Uma versão de 40 minutos de produção, a gente tinha que pegar e fazer um recall. Não é isso? A expressão que ele usou foi tímido e sem pressão. A tímida e sem pressão é a mixagem. Mas é só a mixagem. Precisou regravar a vocal. Pô, mas em 40 minutos, cara. Ninguém faz milagre, velho. Vocal, instrumental, continua o mesmo. Eu voltei de viagem e eu só sei que o Ian falou assim, na Secretária Eletrônica... Lembra de Secretária Eletrônica? Pois é. Na Secretária Eletrônica da Max Pop estava cheio de recado querendo o show do Cassino. Eu falei, cara, que manejou? De quê? Como? E aí a gravadora falou assim, cara, a música está um regaço. A gente prepara o extender, vamos distribuir para os DJs. Nessa época, eu nem queria trabalhar com música eletrônica mais. E a gente estava fazendo música pop, começando a trabalhar com alguns artistas. E em seguida, eu falei assim, esse mundo eletrônico atual desconheço. Por incrível que pareça, muita gente liga o meu nome e o do Ian com música eletrônica. E na época, a gente já estava meio que bodeado com música eletrônica. Quase saindo dessa. A gente não queria fazer. E quando a música estourou, eu falei assim, Ian, ferrou? Porque a gente está envolvido com N outros projetos. A gente precisa dar sequência nisso aqui para ver até onde vai. A gravadora começou a pedir para a gente, vamos fazer uma sequência, vamos fazer uma segunda música. E a gente foi pego de surpresa, cara. E é uma das coisas que mais acontece no mercado. As pessoas não estão preparadas para o sucesso. Muita gente pede o sucesso. Mas quando você recebe o sucesso, você é pego de surpresa, né? Então, mas uma pergunta que eu tenho certeza que é o que está todo mundo esperando para saber é em 40 minutos, como é que a gente fez? Como é que a gente gravou essa voz? Vamos explicar isso para ficar bem claro. É, eu acho importante deixar clara a narrativa, porque é tudo uma questão narrativa, assim. Sim. Quando a gente chegou a ver teu vídeo, a gente falou assim, opa, peraí. Só que aí tem um engano. Porque a gente, na verdade, não contou a história como ela foi, né? E junto com todo o recall da galera em relação a Cassino. Porque o brasileiro, ele tem uma coisa de achar que projetos... Eu não sei se ele aceita bem o coletivo. Talvez, eu acho que alguns coletivos sim, quando é uma banda de rock, quando é o Tchan, quando é o Harmonia do Samba. Isso aí. Agora, um coletivo de eletrônico, nunca houve no Brasil, né? Um coletivo... Aliás, desculpa a minha ignorância se eu estiver falando uma besteira. Talvez existam vários. Eu não tenho conhecimento. É uma ignorância minha. Nem eu. Mas quando a gente fez esse projeto, a gente precisava resolver. E quando a gente precisava resolver, eu gravei esse vocal do Can Get Over. E a gente nunca na vida, na história desse país, teve chance de explicar. É. Quando a gente fez o sucesso do Can Get Over, a gravadora falou, a gente precisa botar você na frente, ou o Ian. Eu falei assim, cara, o Cassino é um projeto de estúdio. Nós temos N assuntos da produtora para resolver. Ficamos um tanto quanto intimidados, né? Com o estouro do sucesso. Nós, volto a repetir, não estávamos nem um pouco preparados, por mais que eu tivesse uma experiência prévia com o Rebola na Boa. Até porque a gente nunca imaginou que uma música feita em 40 minutos ia explodir mundialmente. Pois é. E eu conheci uma pessoa que era o presidente do meu fã clube, do Mr. Jam, que se chamava Fernando Biscaia. O Fer foi chamado. E ele via e via me pedindo uma chance para trabalhar com a gente, para produzir, para cantar. Ele já tinha sido cover do Eminem, do Five e, diga-se de passagem, muito talentoso, muito carismático no palco. Muito carismático. Então a gente sentou com ele e falou assim, olha, existe esse sucesso acontecendo e nós precisamos que você entre no trem andando. Agora, eu preciso que você cante, eu preciso que você grave, porque a partir do momento em que você assinar com a gente, meu amigo, você vai ser uma cara do Cassino, né? Porque nós dois, a gente queria sempre estar atrás do Cassino, assim, como um grupo. Fazendo a coisa acontecer, produzindo, criando, fazendo todo aquele entorno, mas não sendo à frente. A ideia nossa não era estar à frente. Até por conta dos outros, das outras responsabilidades da produtora. Ele fez a entrevista, a gente fez o teste de vídeo, foi tudo lindo. Na hora do vocal, ainda deixava muito a desejar. E a gravadora e a Rádio Energia pedindo uma segunda música, uma segunda música, porque você sabe como é a pressa do mercado. Isso. A coisa acontecendo, eles já querem uma sequência. E outra de um mês para o outro. O Kangaroo vai andando, cara, temos que meter outra bala, mete outra bala, vamos nessa. Gravamos Stay Tonight. E em seguida, veio o interesse, até porque o dono de uma gravadora que estava querendo contratar o Cassino nos desafiou. Isso porque a gente sabe. Ele falou assim, fazer um sucesso, vocês fazem. Fazer dois é que é difícil, quero ver. E a gente foi desafiado. Eu falei assim, cara, pô, que situação chata, que triste isso. Vamos fazer então, para a gente mostrar que dá para fazer um segundo. Nas internas, a gente falou assim, tipo, não desafia a gente não, vai, não faz isso não, porque a gente vai fazer outro efeito. Exatamente. E no meio tempo dessa história, pintou um convite para um DVD e um álbum. E nesse tempo, o Fer já estava começando a colocar a cara como a frente ali do Cassino, né? Sim. Que se conhece do óculos, da franja e tal, belíssimamente. A gente sentou, teve uma reunião, e aí essa é a parte que não está no vídeo anterior. A gente, na verdade, deixou ele muito, deixou muito claro para ele que o Cassino não iria à frente se ele não cantasse no Cassino. Isso. Então, foi uma história aí que a gente quer deixar registrado, de certa forma, de superação. O cara correu atrás, fez aula de canto. Nossa, aprendeu muito. Gravou Shaked, gravou as músicas do Light of Love, que não são Can't Get Over Ease, Stay Tonight. Que as duas são da voz dele. É, e as outras são todas dele. E ainda gravou o DVD do Planet Pop, quer dizer, as músicas que eu gravei foram todas gravadas correndo, e a gente nunca na vida teve chance de chegar e explicar isso. Porque o Cassino não tinha essa entrada e essa penetração de poder sentar e contar uma história. Até aquela ideia que o Cassino tivesse vários cantores desde o início, né? É, porque quando você vai no Planet Pop, ou quando você vai no Super Pop da Luciana Gimenez, ou no Sabadasso, não existe essa entrada para você falar, não, peraí, olha só. É assim, é assim, não sei o quê. Porque nos shows do Cassino, todas as vezes que tinha Can't Get Over Ease, Stay Tonight, quem estava cantando era eu. Estas músicas junto com o Fer. Então, assim, a gente sempre esteve junto e fazendo vocais juntos do Fer. Sempre todos cantando juntos, porque o Fer cantava junto. Ao vivo ele cantava, o microfone sempre estava aberto, todo mundo cantando junto. Inclusive, é uma coisa que nós fazemos até hoje. Quando a gente faz um DJ set, que é a nova fase do Cassino, que a gente toca, entretém, faz aquela loucura toda, a gente canta ao vivo, eu e ele, mas tem uma voz de fundo gravada que a gente canta junto, fazendo o backing, fazendo tudo, porque essa é a nova ideia, entendeu? Até porque numa balada, às vezes, você não tem a condição técnica de você tirar a voz e deixar uma base pura e simples e limpa. E a voz do Cassino, desde que foi inventada, vamos dizer assim, e seja aí com quem quer que seja, e aí eu estou abrindo o leque, seja comigo, com o Fer ou com o Bo Anders, que é o cara que assumiu o lugar do Fer depois, para quem acompanha a história do Cassino sabe que existiu o Bo Anders, de quem eu sou muito fã. Que muita gente fala até hoje. Que muita gente tem saudade até hoje dessa fase também, é uma fase super diferente do Cassino, por isso que eu acho que vale uma minissérie. O Bo também foi processado pelo TC Electronics, que é esse aparelho que o Ian trouxe até aqui para o Assino. Esse nosso amigo aqui. É um processamento externo que a gente faz com a voz do Cassino, e que tem o efeito escrito aí, Cassino. É que não está aqui, mas está lá escrito, quem deroga, Cassino. Ou seja, a gente ficou feliz com uma possibilidade de pegar agora, nessa nova etapa, Eric, e contar a história do Cassino, que nunca teve a chance de ser contado isso. É desmistificar, se fosse um mito, deveria desmistificar. Basicamente assim. E com certeza, deixar bem claro, tanto essa questão das duas faixas, como começou, e a parte do Fer, e também agora os novos singles, essa possibilidade de gravar, vai gravar, em português, nem possibilidade, esses novos features, porque como você disse, o Cassino não foi algo pensado para ser aquela coisa engessada. É um coletivo. Foi um coletivo. É um coletivo. Tanto que a gente tem participações especialíssimas, vindo no álbum Legacy of Love, por aí. Vai ser incrível. A gente tem o Will Samper, que já não é segredo, porque ele esteve no show de 20 anos no Cassino, no último dia 30 de junho. Da Natália Bart, que é uma super cantora brasileira pop também. E a gente teve a delicadeza de chamar cantores com quem a gente tem muita afinidade, muita amizade, parceria, carinho, e que cantam pra caceta. Então, isso misturado com vozes tradicionais. Que agora eu estou fazendo mesmo as vozes do Cassino. E eu também! E eu também! Então, a gente tem a possibilidade de brincar muito nessa história. Nossa, a gente está se divertindo nessa fase nova do Cassino. É uma fase muito feliz. Isso, não tem tanta pressão. Vocês estão criando, indo por outros caminhos, caminhos novos, como... Vamos escutar Cassino cantando em português, em português, que eu estou um pouco ansioso. E também por essas participações que você está vendendo aí. Eu acredito que vai ser gente de peso. Mas, então, pra deixar bem claro, Jen e também Ian. Eu. As duas primeiras faixas foram gravadas pelo Fábio Almeida. Sim. Lá no blog... O Fábio Almeida é só quem chama... Ou é, o Fábio Almeida é só quem chama ou é minha mãe quando está brava ou o gerente do meu banco. Ou o Ian, quando está muito aborrecido, fala, ó, Fábio Almeida! Pelo Jen. Pelo Jen. Jen, 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 Jen. Mas é exatamente isso. Can't Get Over, Stay Tonight. Esse cara está cantando. Por favor. E eu que gravei ele. Eu sei. Então, o Ramada gravou o Jen em estúdio. Can't Get Over e também Stay Tonight. Você vê quanta gente famosa envolvida? É. É, que eu não sei nem se o Ramada gravou o Jen. A coisa foi tão corrida no primeiro que eu... É, na verdade, eu acho que a voz do Can't Get Over foi gravada. E aí vai um detalhe curioso até para que fique aí no canal. Essa aí é um bônus bem legal. A voz foi gravada com microfone de guia. A voz do Can't Get Over é uma voz guia. A gente não tinha tempo, cara. Era 40 minutos. Ela é uma voz guia. A gente ou fazia isso ou não entregava. Quem trabalha com publicidade sabe do horror que é ter que cumprir um prazo. E naquela época, numa época em que a gente precisava de uma chance, de um breakthrough, era uma época, e aí acho que vale a ressalva, em que a gente dividia um lanche no Bibi lanche lá do Rio, a gente dividia um pete-peru com queijo-minas para almoçar. Deu para entender? Num almoço, a gente dividia um sanduíche no meio, cara. Então a gente precisava muito ralar a sapucaia para entregar as coisas que o pessoal queria. E quando isso aconteceu, eu olhei para o Ian e falei assim, mas eu acabei de ser mandado embora de uma gravadora. Eu já tenho um nome, que é o Mr. Jan. Eu não sei se eu estou à altura, sabe, de entrar num projeto desse. Vamos dar a chance para um cara que está pedindo há 10 anos para mim, desde a época que era do fã-clube, e me investe, ajuda, preciso, quero que alguém acredite em mim. E para mim, assim, eu não sei, a gente já não tem muito contato, tanto o Ian quanto eu com o Fer, vocês sabem disso, mas não existe nenhuma inimizade. E o que fica para mim dessa história toda é uma história bonita de superação, da parte dele de ter corrido atrás, com a professora de canto, de voltar lá na Max Pop, de ensaiar na Max Pop, de mostrar para a gente a evolução, e de gravar o resto do CD todo, além da Shaked, que foi um grande sucesso de Páginas da Vida. É, e que todinha na voz do Fer. Pois é, então, assim, nós não precisávamos estar aqui defendendo o Fer, para ser muito honesto, a gente gostaria muito que ele estivesse aqui nessa live, era o que a gente tinha até combinado, para a surpresa dos fãs que estão aqui nessa live. Infelizmente, não foi possível a gente realizar isso, mas o Fer é um cara que merece palmas. Pô, com certeza, se superou, cara. Pelo carisma dele e por ter levado esse período e ainda corrido atrás do trem e por lá dentro do trem, e ainda comandado ali naquele momento. Acho que foi um momento que realmente aí ele merece esse mérito. Pois é, eu nem conheci o Fer quando ele me apresentou, na época do cassino. vim a conhecer o Fer, e eu vi ele do estágio, que ele chegou no cassino e até onde ele chegou durante a gravação do disco. E quando eu vi o trailer lá do Michael Zambido, eu falei assim, pô, eu não estou nem no trailer. Mas ele falou que somou os dois, vai, ô. Não, eu acho que merece mesmo, porque são tantos plot twists, tantas coisas assim que acontecem, e acho que vai continuar acontecendo, com o cassino, com o nome e com a história de vocês. E que bom que está bem claro, né? Para mim, para os fãs, acredito que vocês também estão tranquilos aí com a consciência, com vocês mesmo, o Fer também, porque precisava disso, precisava dessas informações, senão ia ficar aquela especulação, é isso, aquilo outro, não, é simplesmente isso. E não é fácil, né? Você se encaixar nessa fama, né? Que ele, como você disse, entrou no bonde andando. Assim como aconteceu também com outros projetos da Itália, da Alemanha, que tinha essa pegada, precisava desse frontman, alguém para assumir, porque se você ou o Ian estivesse à frente, ia ficar difícil para ter outras produções, ou até mesmo ter um CD do cassino completo, né? Eu tive uma frase muito... que simboliza esse momento. Estava conversando outro dia com o Ian, e você falou de consciência, não existe isso em relação a ter consciência pesada. A gente está muito tranquilo, porque é a nossa história. Então é uma coisa natural. Eu justamente me lembro de sentar com uma reunião com o Ian e com o Fer, falar assim, ou o Fer vai gravar esse CD e o DVD cantando, ou o cassino não vai passar de duas músicas. Foi uma coisa que eu falei. Eu falei, eu não preciso... Ainda falei, você está maluco. Como músico e produtor, eu não preciso colocar no ar um produto, entendeu? Mille e Vanille. Eu não quero. A gente precisou sair correndo. Até porque, vou te falar uma real, todo mundo aqui acompanha música eletrônica. Eu, quando tive o Mr. Jam 96 na Spotlight, eu canto, e sei que canto. A minha irmã canta também. E todos os eventos que a gente fazia com a banda Mr. Jam, cantando Shining Light, Celebration, o pessoal pedia para a gente dublar e deixava a gente puto, chateado com isso. Eu falei assim, peraí, a gente canta, tem um guitarrista, tem um baixista, e o cara, a gente não pode cantar, tem que levar a música playbackada. E quando aconteceu o cassino, isso estava muito na minha cabeça. Então eu falei assim, cara, por uma questão de experiência prévia, dentro da música eletrônica, a gente nunca quis colocar no ar um CD ou um DVD que fosse completamente estapafúrdio, sem coerência. Com essa frase, eu me lembro bem de falar. Aqui é um divisor de águas. Ou o Fer vai cantar no DVD e no CD, ou não vai ter CD nem DVD com a building. A gente não entrega. Eu não vou fazer. Tá, e só para ficar meio claro, quem gravou fui eu. Ou seja, eu sei tudo o que aconteceu, tá? E não era a intenção mesmo, foi por conta de logística, dinâmica, e o momento que vocês estavam vivendo. Falo pela questão das duas músicas. E, querendo ou não, o que eu acho mais interessante, porque naquela época, 2005, já tinha internet, então ficaria difícil também trabalhar com algo fake. Vocês mudaram isso e colocou o divisor. E não seguiu. Como essa informação ficou sigilosa por tanto tempo, digo, essa informação desses dois singles, querendo ou não, para quem é fã de música... Eu vou ser sincero. Do mesmo jeito que os singles nem existiam nas plataformas digitais, a gente não julgava mais o cassino algo relevante. Nós nos separamos, profissionalmente, Ian e eu. Ele seguiu, nem com ramada ele seguiu. Não, parei tudo. Em 2020, a marca estava disponível. Então, ninguém estava mais nem aí para o cassino. Ninguém. Tanto que ninguém foi no INPI registrar. Imagina se alguém tivesse ido. Ninguém. Então, assim... Pensa. Por que ficou guardado? Por que ficou guardado? A marca não. Porque para mim não era mais relevante. Entendi. E para o Ian também não. E para o Fer muito menos. Não fazia sentido, né? Não fazia menor sentido. A gente viveu aquela época, fez o que tinha que fazer. A gente mudou de cidade. A gente morava no Rio. Esse cara mudou para São Paulo. Eu, sete anos depois, ou seis, me mudei também. E a gente veio se reencontrar aqui. A gente não estava ligando. Eu estava envolvido com outros projetos. Ele estava envolvido com o YouTube. E o que acontece é que me liga um dia a minha advogada e fala assim, Jam, cassino está livre para registro. E ela falou assim, registra aí. Eu falei, eu vou fazer o que com cassino? A essa altura do campeonato. Era 2020. Isso porque ela me ligou também. Em 2020, estávamos em pandemia. Ela me ligou em abril. Estava todo mundo recluso. Eu falei, cara, tá. Dá para registrar aí. Eu estava sem nada para fazer. Estava em casa. E aí eu comecei a estudar. E as pessoas... Eu vi que identifiquei uma demanda que todo mundo estava dizendo assim, não existe cangerover nas plataformas digitais. E não existia mesmo. Nada. Existe o Ramada porque o pessoal que estava atrelado ao projeto acabou colocando algumas coletâneas da Transamérica. E nisso o Ramada foi. Mas o cassino, inexplicávelmente não. Tinha um ou outro safado que tinha colocado lá, assim, sem ter licença. E aí eu falei assim, cara, tem muito tempo que eu não falo com o Ian. Eu estou no meio de uma pandemia. Acho que, além de retomar uma amizade, eu preciso alertar ele que a demanda existe. Que existe uma fanbase. e que ninguém está maluco. Então, a primeira providência foi registrar o cassino. A Massiva pegou e registrou o cassino. Segunda providência. Falei com o Ian. Eu disse, Ian, cara, não tem nada do cassino. Mas não tem nada mesmo. Não tem shaker, não tem cangueiro, não tem nada. Tinha nada, né? Nada mesmo. Então, isso foi um embrião para retomar uma história de cassino que agora a gente está comercialmente explorando. Isso porque a gente sentou, tomou muitos cafés, bateu muito papo, as coisas vieram surgindo. Aí, uma bela hora, depois do cassino estar na plataforma, esse cara fala para mim assim, você não acha que a gente devia fazer uma música? Aí, a gente começou a ouvir umas coisas no estúdio, a gente começou a surgir uma ideia, uma bela hora nasceu o Get Down. Pois é, a gente começou, tem até um vídeo muito interessante da gente sentando pela primeira vez para conversar aqui no estúdio, e é como se não tivesse passado nem tempo de gap, de dar mais de pop para cá. escar de olhos e estávamos aqui. Tanto que, de vez em quando, eu chamo a Massiva de Max Pop. Nossa, eu também. Então, acontece muito corriqueiramente aqui. Isso. E sobre a questão do cassino, não sei se a gente falou na outra entrevista, mas tem aqui uma pergunta de um inscrito. Por que cassino? De onde veio o nome cassino? Ih, cara. Cara, eu gosto de inventar nomes. Eu gosto de inventar nomes. Então, quando veio uma ideia de mandar músicas para som livre, veio o cassino, assim como veio a Arena. E o Arena não vingou. O cassino vingou. Em seguida que veio o cassino e que veio o Clap Your Hands, que aí é uma outra história. Não, mas o Clap Your Hands, o Ramada tem uma história interessante, porque que é Ramada. Mas o Ramada também tem o mesmo número de letras. E a gente decidiu porque tinha o mesmo número de letras do cassino. Ele acabou de revelar uma das histórias que eu queria contar. Era exatamente isso. Era Ramada. Cassino, seis letras. Ramada, seis letras. Cassino foi sucesso. Ramada o quê? Sucesso. Sucesso também. Mas, então, foi assim. Não teve nada, se não. Mas, naquela época, o registro da marca, no caso, o cassino era de vocês dois, era da Max Pop. Era da Max Pop. Tudo era da Max Pop, né? É, e aí caducou. E aí, por uma questão de carinho, a massiva abraçou a marca Max Pop também. Então, a gente detém as marcas hoje, graças a Deus, por uma questão até histórica da nossa vida e carreira, que a gente tem muito carinho por isso tudo. E a chance de não só contar a nossa história, que eu acho o storytelling e a narrativa original muito interessante, tem muita coisa legal para ser contada, mas a gente percebeu que esse fato curioso da voz era um fetiche da galera que seguiu o cassino. Era um fetiche. Era tipo a galera que pede o pé aqui do pezinho. Tipo assim, me dá o pé aqui do pezinho, mostra a foto do seu pé. Então, a galera ficava assim, putz. Meu pé é feio, rapaz. O que é que canta? Eu falei, cara, que coisa, cara, ninguém fica prestando atenção na voz do Daft Punk, quem que bota a voz no gocoder. Por que que com cassino é assim? Então, vamos pegar e vamos contar? Porque eu acho que a galera nunca teve a chance de ouvir. Ninguém nunca teve a chance de ouvir. Eu, pelo menos, não fui na televisão contar isso, nem você. Porque as pessoas deduziam, falavam um monte de coisa, mas nunca ninguém chegou e perguntou para a gente assim, na lata. E a gente não tinha oportunidade de contar. Porque tudo foi sempre dedução e a gente também não dava essa importância. Até por uma questão da gente que está dentro da história, da situação, não saber o tamanho da grandeza. Então, para a gente era uma coisa corriqueira e que depois foi consertada logo em seguida quando o nosso amigo começou a meter voz, gravar CD, fazer um DVD. A gente falou, ah, beleza. E para nós, isso nunca teve uma coisa assim. Nunca foi... A gente tem uma visão do cassino que é muito diferente do que os fãs têm. Porque o cassino, para a gente, não começou em Kangaroo. Ele tem duas músicas anteriores. A gente tem uma visão completamente diferente. Então, as pessoas não entendem isso. mas para nós é outro mundo, cara. É aquela história... É aquela história... Ô, Eric. A história do coletivo. Eu estava até falando um pouquinho antes aqui. Talvez seja uma questão cultural no Brasil. Você entender que é um coletivo e que você pode ter várias participações, assim como teve o Bo Anders, como até minha irmã já cantou no cassino. O Ian. Eu cantei. A versão do Rock the Party. Sexy Baby. Eu cantei também o Sexy Baby. Então, quando você tem um coletivo, as pessoas, por exemplo, ainda mais na música eletrônica, não muito na música eletrônica, na pop. Pop demais. Porque até aconteceu com a Rock 7. Todo mundo achava que ela era a Rock 7 e a Maria é a Maria. O Pair é o Pair. O William Arrhen é o William Arrhen. O Franco Amato que começou o WU, que eu até fiz back in vocal para o WU. Então, assim, de dance music, eu entendo, uma besta à parte. Eles eram uma dupla. Hoje é com o Gino Martini. Então, não era. O WU. É o William Arrhen. E assim vai. Então, as pessoas achavam que era o cantor cassino. E nunca foi o cantor cassino. Tanto que todas as matérias que saíram, inclusive na DJ Sound da época, pode pegar e falar a banda, o grupo, o projeto. A gente, desde o início, a gente chama o cassino de projeto. E todo mundo falava, mas por que projeto cassino? Porque era um projeto de estúdio. Era para a gente fazer, aloprar, fazer um monte de coisa ali, cara. Até mesmo nas apresentações, nas apresentações ao vivo, ou mesmo em programas, não era só o Fer. Acho que não teve esse dia que o Fer foi só. Sem vocês e sem as dançarinas. Era um grupo, tinha você, tinha o Ian, tinha as dançarinas e também o Fer, né? Se você pegar a história do cassino, nós sempre estivemos do início ao fim, juntos, do Fer e das dançarinas. Sempre. E até por conta disso, que nós sempre levamos numa boa essa história toda como um grupo, como uma banda, né? Inclusive, estão pedindo para voltar as dançarinas, só que agora não vai ser, não. Meu Deus. E outra coisa, a respeito desse período, como que, beleza, três singles lançados, Shaked, foi um sucesso também. E essa produção do CD mesmo, como que foi essa produção? Foi uma exigência da Building ou foi um projeto de vocês, da Max Pop? E como que foi a confecção e a produção do Light of Love, do CD? Foi feito a toque de caixa, porque a gente tinha muito pouco tempo para entregar. Tinha um mês. A gente fez o disco e um mês, cara. A Building pediu a gente para entregar tudo muito rápido. Foi um orçamento enxuto. Teve orçamento, a gente não ganhou nada com isso. Não teve orçamento nenhum. Eu não ganhei nada. Assim, a gente ganhou muito com o King It Over State Tonight e Shaked, mas com o álbum a gente não ganhou, acho que não foi pago até hoje. Mas, enfim, isso é a barfa. O que acontece aí foi o seguinte, houve esse entendimento interno na Max Pop que eu cheguei e falei assim, olha só, eu estava muito preocupado. eu falei, eu não vou botar isso adiante se não for real, se não for verdadeiro, se não acontecer um vocal real. E o Fer já estava, eu esqueci o nome da professora de canto dele, eu já estava aí há mais de mês com a Cecília Spies. Cecília, isso mesmo. Ela está tentando a história de canto do Fer, a Cecília foi uma das melhores do Brasil. Botou o cara assim, cara, num ponto que, inclusive, de pronúncia de inglês. E aí a gente começou a surpreender em estúdio. Eu olhava para o Ian e falava assim, cara, passa a notícia eletrônica aí, vai lá. E passava e ficava uma coisa muito próxima. É lógico que existem algumas nuances. Se você pegar a Shaked, a voz inteira do Fer era ali, My Passion, Don't You Want, Secret Lover, a parada toda. Então, assim, foi muito reconfortante a gente conseguir entregar para a building uma coisa que eu deitava na cama e falava assim, ufa, o Cassino agora existe. Quer dizer, ele sempre existiu, mas existe para a imagem que a gente queria pela gravadora que estava pedindo para a gente colocar na frente esse símbolo, essa pessoa. E a gente fez todo esse estudo e a coisa no final get together, sabe? Deu, assim, uma liga que foi muito legal. A gente, voltando agora, a ideia é realmente a história de entregar uma dupla e muito em parte, como a gente já tinha sempre um simbolismo, o Cassino sempre teve ligado muito a uma imagem, um visual de show muito diferente. Então, a gente começou a adotar um visual cyberpunk, optamos pelas máscaras porque a gente é gamer, assumido de verdade, e as máscaras, inclusive, são um ponto bem legal do show. muita gente pergunta como é que funciona, como é que não funciona, eu só digo assim, a gente está explorando várias gerações, vamos fazer várias gerações de máscara, porque essa primeira é toda fixa, a segunda a gente está pretendendo que seja destacável, destacável, para ficar só com óculos, já estamos fazendo um estudo com técnico de som para microfone, fone, então, assim, a gente quer entregar o Cassino como a gente imaginou na época, baseado em Daft Punk, Kraftwerk, Chemical Brothers, é o que a gente curte, mas sempre com aquele pezinho no popular, no pop. É porque nessa etapa do Cassino, a gente quer fazer tudo aquilo que a gente não pôde fazer naquela época lá atrás, porque o pessoal não ia entender, e a gente ia estar muito à frente do nosso tempo, porque hoje em dia as pessoas botam milhões de pessoas para cantar nos seus projetos, seus trabalhos, não tem mais essa, naquela época, se a gente fizesse isso, a gente ia ser louco, tipo, os caras são malucos, cada hora é um. É, uma época que não tinha Locke, não tinha Vintage, não tinha representatividade da Cine Eletrônica. Isso, porque se a gente pega o Didi Agostino, a gente pega o Alok, a gente pega Vintage, a gente pega a Vite e tudo mais, tem essa pegada, tem isso, e agora está bem mais fácil, acredito que também vocês vão trabalhar dessa forma, até para ousar mais, criar, não ficar repetindo, que não é a verdade, não acontece, o Shake It, o Can Get Over, e tem várias sonoridades, eu acredito que vai ser bom para a questão de timbre, a questão dos sintetizadores, eu acho que dá sim, vai ser um presentaço, assim como foi o Cassino no passado, quem viveu, né, porque tem essa galera nova que pegou o Cassino pelo meme, mas querendo ou não, trouxe para o Cassino antigo, mas agora é a oportunidade de trazer isso, que está bem carente, né, a gente pega aí, está carente não está, a gente pega a Alok, a gente pega várias produções, mas acho que tem espaço sim, e vai ser um presentaço para os fãs, ter novas faixas aí do Cassino, principalmente com a assinatura de vocês, porque se a gente for pegar a produção dance nacional, 90% vai ter um dedinho de vocês, seja paralelamente, seja uma participação, como a gente pega a Gótia, tem um dedinho de vocês, a gente pega Mr. Jam, vocês, e a gente pega Karina, vidas noivas, a gente pega a Cláudia, Brand New Day, então toda essa base, a gente pega Cassino, vocês dois, então vou te contar uma coisa, quem gosta do trabalho da gente, se der uma pesquisada bonita por Fabiano, ou Fabio Almeida, e Ando Arte, vai achar tanta coisa que nunca imaginou que éramos nós, na realidade assim, o que a gente quer, Eric, a partir daí você falou em não repetir um padrão na sonoridade, a gente traz a identidade do Cassino, porque até o virou uma assinatura no novo álbum, então do mesmo jeito que tem Another One, do DJ Khaled, a gente está usando isso muito ultimamente, é um momento muito legal de reinvenção do Cassino, a ideia do Cassino, na realidade, é solicitar o lugar dele no pop e na música eletrônica nacional, mas nós não temos a pretensão nenhuma, nenhuma, de concorrer com nenhum nome gigante que está no mercado atual, porque a gente sabe que todos têm a sua grandeza, mas a nossa ideia é justamente entregar para os fãs um novo álbum do Cassino Legacy of Love e em seguida virar a chave a tecla SAP, porque nós queremos fazer música eletrônica misturada com pop para a gente dançar muito, porque o rolê do Cassino não é o mesmo rolê do Alok, não é o mesmo rolê do Vintage, o rolê do Cassino é um rolê para você dançar com os amigos, cantar junto, se divertir junto, se abraçar, entendeu? E curtir demais, demais, demais. E aí é uma coisa menos sisuda que a galera do eletrônico vem fazendo. Tanto que, outro dia a gente tocou numa balada aqui no dia 30 em São Paulo e muita gente da nova geração foi assistir e quando olhou falou assim, pô, os caras pegam no microfone, os caras cantam junto com a galera, os caras param o show no meio, aí entra o Gilberto Barros. A gente tocou a boca. Se não for para a gente se divertir, a gente nem sai de casa para o show do Cassino, você entendeu? Tem que ser uma coisa assim. E a gente quer cantar em português, a gente quer fazer uma coisa que não foi feita naquela época. Então, o nosso projeto, já entregando aqui uma surpresa, é que para o ano que vem, em 2024, depois do Legacy of Love, que é um álbum sequência lógica do Light of Love, vem aí o álbum Vai Cassinão com muitas participações de pop nacional. Então, se liga, porque vem surpresa aí ano que vem. Olha, e depois de tanta coisa bonita que você falou, vou dizer uma coisa muito bonita aqui, que vou filosofar agora. O lembra do Cassino vai ser concorrer jamais, mas colaborar sempre. Colaborar sempre. Isso, ótimo. E tem gente mais para colaborar, tem muitos ritmos para explorar, tem muitos shows, o pessoal está aí ansioso, tanto é que vocês, né, estão no line-up aí do festival, acredito que vai ser o maior festival retrô, que já é febre na Europa e outros locais, principalmente nos Estados Unidos. E vocês estão lá nessa primeira edição, acredito que vai ser um festival que vai entrar para o calendário de festivais aí do Brasil. Conta mais sobre essa, esse espaço que vocês vão ter lá, o que o fã do Cassino pode esperar comprando ingresso para o festival? O replay? O replay, é isso aí. Estava querendo saber se era esse o festival que você estava falando, é ele. É ele. Ah, garoto. Você já imaginou a gente tocar um festival, cara? Uma banda, um grupo eletrônico brasileiro que tem 20 anos de idade tocar um festival. Pô, você está no 20, você tem 20 anos de idade, rapaz? O Cassino. Pô, a gente tem 20 anos, o Cassino tem 20 anos, esse ano está celebrando aí, de 2003 até agora. Vamos fazer um evento de 20 anos, nós. Você imagina o jeito melhor de celebrar 20 anos? Eu imagino. E assim, ainda mais num line-up sensacional, maravilhoso, CPM 22, Detonautas, agora anunciaram o Strike, tem Vanessa Camargo, tem... Cara, quem diria, né? Cabeçada. Cassino no line-up com a Vanessa, quem diria? Então assim, é uma coisa muito surreal. Para a gente é surreal e a gente vai entregar tudo o que o pessoal espera é a festa definitiva do Samba Eletro Hits, é o nosso show no Festival Replay. Eu sugiro que a galera vá com muita fome de dançar e de cantar, porque a gente não vai tocar só para a galera dançar. O repertório que a gente está separando e versões exclusivas que a gente vem produzindo para o show do Cassino, a gente faz com muito tesão, muita alegria. Ah, é? E assim, a gente quer fazer o bailão do Cassino. A gente costuma falar aqui no estúdio quando a gente está fazendo música e montando o repertório que a gente vai tocar, e a gente fala que é toma, 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 toma. É assim, cara. A gente fala, na verdade, que é Tommy Lee, Tommy Lee, Tommy Lee Jones. Ah, então, fãs, Cassino, comprem o ingresso antecipado que a gente já abriu, foi no início, no final do mês, e é um festival que vai arrebentar. E vocês voltando com tudo, porque vocês estão com a agenda aberta também para shows, eventos, conta mais também, vocês estão com um novo escritório. é muito importante as pessoas saberem que nós estamos, nós decidimos fazer poucos e bons eventos, ou seja, nós estamos fazendo muito menos eventos do que a gente fazia antigamente. Porque antigamente era uma coisa de louco, né? Nossa, a gente viajava quinta-feira muitas vezes e voltava segunda, cara, é enlouquecedor, mas a gente hoje demanda de uma estrutura mais bem elaborada. A gente quer entregar muita qualidade na nossa apresentação. A gente quer, como eu falei no início, Ian também, a gente quer fazer como a gente sempre idealizou. A gente está tendo essa chance, chance de contar a história do cassino, chance de fazer versões exclusivas e remixes e mashups e coisas para o cassino do jeito que a gente sempre quis fazer e nunca conseguia fazer. Então, a partir daí, o que a gente, na verdade, pretendeu fazer, a gente até tem estrutura para fazer toda semana, mas nessa retomada, a gente vem fazendo com a agência Hipno uma agenda, por exemplo, nós vamos ter agora dia 9 do 9 em Itapira, na Santa Fé, vai ser um showzão da Horus Evento, vai ser sensacional, lindo, projeção, tudo lindo, maravilhoso para a galera dançar muito. Depois a gente tem dia 24 do 10 lá no Rio de Janeiro, que foi uma surpresa gigante, a gente vai tocar no Rio Centro no Festival Replay. Depois do dia 4 do 11 de novembro, véspera praticamente do meu aniversário, vamos festejar no palco aí. Cara, já tem, inclusive fechando em dezembro o Réveillon do Cassino, o que foi uma grande surpresa, e mais 4 ou 5 datas que vão estar permeando, que está fechando e a gente não gosta de falar antes de fechar. Mas vai ter aí Curitiba, vai ter aí Recife, Rio Grande do Sul e tem mais um que eu esqueci agora, mas depois eu quero que o Paulo Silveira vai me matar. Você chegou a morar em Curitiba, Jam? Não, morar não, morar em Curitiba não, eu fui visitar muito lá, trabalho com pessoal super talentoso de lá, inclusive o Will Samper que está na participação especial, ele é curitibano e representando aí o pop de Curitiba, o cara, aliás, procurem saber mais sobre o Will Samper, super talento, maravilhoso, e muito provavelmente, não gosto de dizer, mas muito provavelmente a música dele com o Cassino é a de trabalho que vai puxar o álbum. Você está contando segredos, rapaz? Segredos internos, rapaz? O que é para contar segredos? Queremos, queremos. E tem aqui o Mr. Senior. Cassino, vocês acham que o viral de vocês, no Gilberto Barros, ajudou a alavancar o sucesso na época e até depois dela? Abraços. O Cassino já era sucesso, né? O Cassino ele foi alavancado na época muito pela Luciana Ginelli. É. A participação do Gilberto Barros ajudou. Claro, tudo ajuda, né? Mas acaba que o meme veio depois, é bem depois. Vem, veio bem depois, mas o meme veio perpetuar a coisa. Foi engraçado, quando o Cassino estava parado, o meme estava ali bombando, cara. Exatamente. O Cassino, na verdade, ele foi perpetuado para uma nova geração a partir do meme, que vem em 2018. Olha que louco. Pelo que eu estudei. Então, assim, em 2018 houve uma pau, solta Cassino no Danilo Gentili e falo do Cassino. Eu não entendi nada. Acho que eu também não. A gente não entendeu. E para mim, vocês que eram os convidados. Então, eles chamaram lá uns dublês de Cassino e colocaram no palco no... Você viu, cara, o Danilo Gentili. um monte de gente lá vai deixando a gente. Uma reunião. A gente está pedindo para a produção do Danilo Gentili há quase seis meses para ir para lá. Se eles fizerem um novo cover nosso, a gente faz um cover deles. É. Eu falei, eu fiquei meio assim, será que é na época quando teve? Eu falei, será que é? Será que não é? Mas, enfim, mas vocês estiveram lá, não, recentemente? Um tempo atrás? o Danilo Gentili. Danilo não. Você teve? Eu não sei. Não, Danilo, vamos fazer esse convite aí. E principalmente, queremos, queremos ver. Divulgar, divulgar essas novidades, né? Divulgar, não só o Festival Replay, mas tudo aí que vem pela frente. Esse novo CD, com certeza, vai rolar assim. E o Cassino vai perpetuar. Acho que vai ter sempre histórias, vai ter sempre música nova. Até, quem sabe, uma série na Netflix. Netflix. Ah, rapaz, nem tem muitos coisas que você não faz ideia. Já tem, né? O filme também, o Michael Zambido, abração para meus chapas. A gente lascou o Michael Zambido, porque agora ele vai ter que atualizar o trailer. Pois é. Não, o bloco você vai dar mais trabalho para ele, ou seja, vai dar mais pauta, mais roteiro. Vai ter que fazer uma prequel. Isso. Do trailer. O multiverso, alguma coisa assim. O multiverso da loucura. e também teve o resgate com o filme do Cassino. Vamos falar agora sobre o trailer, né? Vocês falaram assim, que isso, que loucura. Vocês já passaram na cabeça, passou na cabeça de vocês, um filme do Cassino? Porque o pessoal cobra, o pessoal tem esperança ainda de isso acontecer e sair do papel. Como foi a reação com o trailer? A gente mandou um para o outro. Quando a gente recebeu o trailer, foi aquela história, amigos já tinham visto, eles chegaram assim, você já viu o trailer do Cassinão? Eu falei, que trailer do Cassinão? Aí pergunto para esse cara, você já viu o trailer do Cassinão? Não. Porque, volta a dizer assim, para a gente é meio inacreditável. Até hoje, eu, óbvio que é uma coisa assim, ah, eu sei que a gente, óbvio, trabalhou para merecer um reconhecimento, mas para a gente é meio inacreditável. Então, para a gente até hoje, a gente fica assim, cara, que legal. Nossa, sério mesmo? O cara fez um trailer do projeto? Foi. Se tivesse conversado um pouco antes com a gente, ia contar dessa história para botar no trailer. Mas, na verdade, ele deduziu muito bem. Ele deduziu muito bem. O Michael é um super talento. Ele pesquisou. É um cara incrível. Ele é talentoso e ele tem pouca estrutura, assim como todos os canais, e consegue fazer coisas que, vou falar a verdade, canais assim de TV aberta, não consegue tirar a sensibilidade, principalmente o trailer do Cassinão, com pouco recurso também, assim como foi o CD de vocês, Live of Love, fazer uma obra-prima e a gente assistir aquilo em poucos minutos e fala, quero mais, eu quero isso. Não só na imagem, qualidade de edição, mas também com o roteiro também que prendeu, principalmente com o crossover lá que teve o Ramada da História. Ih, rapaz, o DJ é o melhor. O DJ... Muito história. E tem também vocês também fazendo uma ponta lá que eu achei o Easter Egg lá. Foi massa. Viu, né? Você viu que a gente é muito nerd, né? A gente gosta dessas coisas nerds. Eu falei, ô, Michael, pô, cara, vamos botar uma cena pós-crédito maravilesca aí, cara. Pô, você tá louco de perder essa oportunidade de... Vamos fazer, a galera gosta, fica todo mundo até... A Marvel, ela colocou na cultura popular uma coisa da galera acabar de ver o filme e ficar sentado pra esperar o que vai rolar. Pode crer. Eu acho fantástico. Isso é uma coisa atual, né? Da nossa cultura atual. Porque só muito tempo atrás ninguém ficava no cinema. Acabava a letrinha, pô, que saco, vamos embora. Isso. Mas eu falei, velho, mete aí, cara, uma cena pós-crédito. Vamos embora puxar pro Cassino Novo. Ele falou, genial. Aí eu falei, tem uma outra pra você. Vamos gravar nós mesmos? Aí o Ian falou, você tá maluco? Eu falei, cara, vamos embora, gente, cara. Vamos nessa. É aí que rola o câmbio, né? Eu acho isso fantástico. Isso. Pode falar, Ian. Não, foi super legal de assistir. Depois de pronto, aquela ideia de vir aquela mescla, de chegar no final, assim, pam, acabou. Aí aparece nós de verdade, assim, tipo, acho que nem eu esperava me ver ali mais, sabe qual é? Ele é muito talentoso. Ele já fez também do Naldo, do Latino, e futuramente também essas histórias podem ter que se cruzar. E eu acho que é o máximo o trabalho dele. Mas a gente pensa, sim, quem sabe um documentário, porque o Cassino, ele fez parte, sim. A gente fala da década de 2000, 2005, ali, que vocês dominavam mesmo. E principalmente, ver aquele projeto, aquela loucura, ver aquele singo tocando. E uma produção brasileira, 100% nacional. Isso foi um choque. A imagem foi um choque. A sonoridade foi um choque. O ah! Foi um choque. E continua chocando, porque aquilo que vocês já proporam ali naquela época, já era algo assim à frente que a gente estava esperando. E principalmente, esse projeto que vocês falaram aqui, que não tiveram a possibilidade de usar. Eu acho que agora também não vai ficar para trás. E agora também vocês estão andando junto com as novas tecnologias, tendências, principalmente essas collabs, como essa entrevista, essa participação, porque acaba que vocês deram também um respaldo. Vocês deram uma base para o Zambito fazer um ótimo segundo trailer. Ah, tudo está acontecendo. Terceiro, né? Terceiro. Tudo está acontecendo junto. A gente amadureceu muito, mesmo musicalmente. A gente amadureceu para caramba naquele tempo lá do Light of Love para cá, para o Legacy of Love. A gente amadureceu musicalmente, a gente amadureceu em experiências com o mercado musical. Como pessoa, como ser humano, cada um tem uma vivência diferente. a gente era muito imaturo naquela época. Talvez a imaturidade foi um dos motivos pelos quais a gente acabou não entrando a tipo, vamos nós aí, vamos fazer a gente. Não importa se eu já tive um insergeno, se você é um cara de estúdio, vamos nós embarcar nessa loucura. Mas hoje, a gente vê com tudo isso acontecendo, que isso foi experiência. E isso é bonito. É uma história linda que a gente tem para cantar. A gente espera realmente que fique muito claro da nossa parte que a gente admira o Fer de verdade. Sim. Eu acho que você... Uma história de superação incrível. Se você parar para falar assim, o mérito do cassino foi o Fer? Não. Não foi o Fer. Mérito foi o Ian? Não foi. E não fui eu sozinho. Foi uma conjunção de fatores. Um coletivo. Incluindo as cassinetes. Tudo. E aí todo mundo tem uma parcela de responsabilidade no êxito da história. Isso. Então foi uma conjunção da nossa música com uma história junto de alguns empresários e DJs que ajudaram, pessoas que nos auxiliaram, DJs que nos apoiaram. A entrada do Fer foi muito bacana porque tirou da nossa responsabilidade e a gente acabou conseguindo gravar outras músicas com ele. então foi uma história muito bonita que eu acho que fazer música no Brasil independente se é samba, se é rock, se é funk é muito difícil, gente. Não é fácil. Viver de música é uma aventura que é para poucos com pouco estômago e é difícil mesmo. Tá? E como eu falei, naquela época a gente tinha que dividir almoço quase vender o almoço para comprar janta. É, amigo. mas assim, isso tudo resulta numa bagagem que hoje a gente pode aproveitar da melhor forma, né? Com o cassino atual e é por isso que eu falei, Ian, a gente tem uma nova chance com o cassino porque a gente, o novo cassino, ele, não é que ele é diferente do outro. Ah, eu quero aquela figura de óculos com franja que dança, assim. Isso é uma coisa que pertence àquela época. É. Né? Então a gente hoje, no filme do Creed, não tem mais o rock, mas tem o Creed que é do cacete e que é um sucesso. Então assim, as pessoas, elas têm que entender uma virada de página, é uma nova proposta e a gente tem recebido milhões de, de mensagens positivas, felizes com a receptividade da galera, gostando dessa nova etapa e gostando da gente. E a gente só tem a agradecer. Isso é muito gostoso de saber. Cara, é um novo momento. Nós estamos vivendo, usufruindo, nos divertindo muito com esse novo momento, fazendo o que a gente gosta, o que a gente ama fazer. E a gente quer o quê? Fazer pra gente? Não, a gente quer fazer pra galera curtir. Então aproveita esse momento, embarca nessa. Vamos viver esse momento novo. É isso aí. Essa história. Eu quero contar a história aqui, o Forrest Gump. Não, não. Eu só quero, já que a gente tá falando desse assunto, eu acho importante, porque tem uma galera que entrou na live, eu sei que a gente já tá quase no final, mas isso só aconteceu porque a gente falou que era pra ele cantar. Senão, isso nunca ia acontecer. Isso. Isso ia ser uma capa sem rosto. E a gente só deixou o rosto entrar porque a gente, primeiro, comprou o barulho do Fer e falou que era, você é talentoso, se joga, vai. Ele embarcou na história, abraçou, fez a Cecília Spire, a professora de canto, e aí a gente se sentiu confortável em ter uma capa assim. E eu acho que isso é importante ficar registrado também pra galera que entrou na live agora. Com certeza. É, e eu agradeço demais. Essa atenção, essa live foi bem esclarecedora porque na minha cabeça, na cabeça dos fãs, na cabeça dos fãs. Olha quem chegou aí. Olha, participação especial. Dá um integrante do cassino. Dá um colado. Ele vai cantar uma faixa chamada Lambidas. Ah, eu aprovo. Eu aprovo, eu acho que vai ser. Esse é leve de gueto, Érico. Massa demais, hein, jovem. Mas nas internas é chamado de Chico. Chico, não é isso. O nome, de trabalho, né? Nome artístico, gueta, na ação gueta. E pode colocar aí numa faixa assim, viu? Grava aí, latindo, e vamos bolar algo, quem sabe? Bora colocar o pet também pra se destacar e cantar. Mas eu quero agradecer, vocês foram reais, transparentes, acho que o pé também, que a gente vai conversar após essa live, também vai ser, pra parar com essas especulações, achar bem claro, aconteceu, era isso, os dois primeiros singles, não desabona, nem você, nem a, nem o projeto, nem o nome cassino, nem a massiva, nem a Max Pop. Eu fico assim, é, fico muito feliz com a verdade, sabe? Eu não queria nunca tirar isso de vocês, falando, eu fiquei à vontade depois que vocês pronunciaram, e ficou bem claro, é isso que tem pra hoje, se você ficou com alguma dúvida, volta, assiste toda a live, a verdade está aqui, e queria que viesse de outros artistas e projetos, pra ficar bem claro, e porque a gente não vai deixar de, e se fosse também, se fosse o Jen cantando todas as faixas, não iria mudar nada, entendeu? Iria ficar claro, pode ser que ia ficar alguma coisa difícil, mas eu acho que julgando claro, julgando limpo assim, tem um caminho pra cá, que é o seu e do Ian, tem um caminho pra lá, que é o do Fer, e vida que segue, a gente segue amando tudo aquilo que vocês fizeram, vão fazer agora, entregar, e por aí vai. É, só uma parte, eu não faria isso, como profissional, eu acho que a gente tem que deitar a cabeça no travesseiro e poder dormir, eu em modo algum ia conseguir ter um projeto chamado Cassino, uma pessoa à frente e que essa pessoa não estivesse gravando o álbum, o DVD, e mentindo pra todo mundo o tempo todo, entendeu? Até porque eu falava assim, cara, o Bo Anders entrava e cantava Can Get Over na televisão, no show, e ele nunca gravou Can Get Over, entendeu? Ele nunca gravou. Então, o projeto Cassino, ele pode ter vários vocalistas, tem vocalistas do Culture Beat, que não são os vocalistas que gravaram os hits, e que depois entram e cantam a música. O Tecnotronic, depois da Yaki Kay, teve outra vocalista que cantava Pump Up The Jam. Então, na música eletrônica, quem gosta de música eletrônica sabe que existem os problemas de algum tipo de enganação e sabe que existem as substituições do vocalista. Então, o nosso caso aqui é uma substituição que foi feita com muita coerência, muita responsabilidade, consciência anuência de gravadora para que a gente pudesse lançar uma pessoa junto do projeto Cassino. Eu desejo toda a sorte do mundo para o Fer, que a nova carreira dele seja um sucesso, que ele tenha muito sucesso. A gente fica muito feliz de ter lançado ele no mercado. Por isso que a gente está sempre acompanhando e desejando sucesso. Então, da nossa parte, eu, como ser humano, não ia conseguir. É uma coisa que eu, como profissional, não sei fazer. Eu sei fazer música, sou formado em piano e marketing também, mas, assim, música para mim é uma coisa muito, muito sagrada. E eu sempre falei para a minha família, eu sou o primeiro músico da família e a minha família não queria que eu fosse músico. Então, eles falavam assim, se você for fazer, faça bem feito e se orgulhe daquilo que você está fazendo. E eu sempre mantivo muita disciplina em tudo que eu faço, muita disciplina e seriedade, porque eu acho que o músico já não é levado a sério, infelizmente. Fala assim, o cara vai ser músico, coitado, ele vai morrer de fome, papá. Então, eu sempre ouvia isso muito, de muita gente, infelizmente, existe esse preconceito. Se a gente não fizer bem feito, ninguém vai levar a gente a sério. Então, tudo que a gente faz na vida, a gente quer fazer muito bem feito, entregar qualidade. Com certeza. Não é só você que ouviu isso, não? Minha mãe, meu pai, então, quase fui advogado, cara. mas que bom que vocês desvirtuaram, foram para outro caminho e acreditaram e colheram e continuam colhendo frutos, né? De tudo isso que vocês encararam lá atrás, porque produção gringa, beleza, o povo respeita e também tinha até tecnologia para trabalhar, mas fazer o que vocês fizeram aqui na década de 90, 2000 e continuou fazendo. Então, para finalizar, que vocês estão agarrados de tempo, e também daqui a pouco, a gente vai conhecer com fé também, eu quero que vocês deixem aí uma mensagem para os fãs, né? Depois de tudo aí às claras e principalmente fazer um convite para a galera conhecer e continuar seguindo o trabalho do Cassinão. Galera, o Cassino está de volta, com muita felicidade e alegria, muita bagunça, a gente quer entregar música boa para vocês e não é só num disco, num álbum em inglês, a gente quer fazer muita música por muitos outros anos que venham os próximos 20 anos para o Cassino com muita felicidade e sempre mantendo a essência do Cassino, a gente quer manter sempre a essência do Cassinão para a galera que acompanha, obrigado pelo carinho, por cada um que segue o Cassino, que nós somos atualmente 240 mil praticamente 240 mil ouvintes no Spotify. Muita coisa! Can Get Over já está chegando em 6 milhões de stream, de State United são quase 3 milhões, são 2 milhões e pouco, mas assim, é algo que a gente encara como muito carinho e a gente tem que agradecer a todos vocês que acompanham, muito obrigado. A nossa ideia do Cassino é levar muita maturidade, muita música boa e nos eventos muita diversão para você. Viu? Exatamente. Isso. Para finalizar, então, tem como dar uma palinha? Can't get over, can't get over you, tell me you'll come back, baby, can't get over, can't get over you, tell me you'll come back, baby, can't get over you, Ah, que bom, então, fico muito feliz com essa oportunidade de entrevistar vocês, a gente fazer essa confraternização mesmo e ficar tudo bem e seguir aí com esse novo Cassino e também, vou conversar com fé, vai ser também bem agregador, a gente vai contar essa história, contar esse capítulo e vem vários outros aí, para ter certeza. Obrigado demais. Obrigado a você. Gratidão. O Ramada, no caso, nosso amigo Ian, também já foi entrevistado. Alô, Ramada, já foi entrevistado também, o Mr. Giant já contou de todas as produções, de tudo o que aconteceu, então, se você quiser saber mais sobre os caras, tem mais conteúdo aqui no canal Som do Cassete. Galera, então, muito obrigado e qualquer novidade aí, vamos mandando para a gente, vamos compartilhando, vida longa ao Cassino. Valeu! Obrigado, Eric. Um sucesso para vocês. Um abraço, pessoal do canal. Valeu demais, é isso, galera. Bate-papo agradabilíssimo com o Ian e também com o Jan, com o Ramada e com o Jan, vamos deixar assim, e daqui a pouco, nove e meia, temos uma nova live com o Fer. vamos bater um papo também, acredito que ficou bem claro para todos, vocês foram maravilhosos também no chat, agradecer o superchat e... deixa eu ver quem está aqui só para a gente registrar. Qualquer dúvida, compartilhe essa live para a gente deixar bem claro e continuar acompanhando essa história maravilhosa do Cassino. Pai Maroto, muito obrigado, tem também a galera daqui que depois eu lembro também na outra live que a gente está meio agarrado, vou tomar uma aguinha aqui e é isso. Eu fico por aqui até daqui a pouco, até as nove, com nove e meia, na verdade, com o Fer, batendo papo aqui, falando também sobre o pós, Cassino e tudo isso. Agregar, na verdade, tudo isso aí que os meninos falaram nessa live, tá ok? Abração para todos, até já! Tchau! 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 Tchau!